Ah, tem um assunto muito bom vou até agradecer a pessoa Joel.matias.1 pra eu te cobrar ao vivo do vídeo do Ibrahimovic gente, vou contar essa história eu já ouvi aqui, ela fica só falando mal de mim aqui falando mal de você aqui, não foi aqui que eu falei mal de você foi no do Igão gente, Júlio o senhor Júlio Cossela é muito fã de Ibrahimovic sei lá o nome dele, Zlatan Zlatan, né? Isso, o nome do nosso filho quando tiver um filho Zlatan, Stanieck e Cossela Ah, tá não, não, não então põe o Pinto, Zlatan, Stanieck e Pinto Luan de Luan Santana, que eu sou fã Luan, Luan só me lembra jogador do Corinthians, ninguém merece é, aí eu fui fazer uma surpresa pra ele ele conseguiu o vídeo do Ibrahimovic através do Neymar quando ele foi agradecer ele agradeceu o quem? o Neymar ao invés de me agradecer que eu fui atrás porque se fosse só você o Ibrahimovic não ia mandar vai tomar no seu cu eu incomodei o cara que não tinha nada a ver com isso pra falar com o Ibrahimovic ele deve ter feito um monte de contato lá pra conseguir esse vídeo que nada, um WhatsApp você acha que esses caras não conversam? amor, não interessa o maior ídolo do filho do Ibrahimovic é o Neymar não é nem o pai é sério? que filho cuzão, aliás como você sabe disso? porque o Ibra já deu entrevista falando disso e um dos caras que o Ibra gosta muito é o Neymar que o Neymar também gostaria muito de jogar é o Ibra então os caras se adoram ok, foda-se a história é o seguinte você agradeceu o Neymar você não me agradeceu mas eu te agradeci pessoalmente não interessa ué não ah, então você é da rede social sou pode postar foto comigo faz tempo que você não posta postei no dia das mães agora olha isso faz uma semana já não, amor é sério eu fiquei chateada tá? não, mas com esse assunto e você que não sabe fazer surpresa o que? ela me acordou eu dormindo num ônibus ok, o Ibra o Ibra não nem foi assim eu falei eu tenho uma surpresa pra você olha quem te mandou parabéns do nada mas eu tava dormindo foda-se eu tava ansiosa eu vou te mandar a trena a trena a trena